Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Aires, sou professora de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e estou hoje aqui para passar uma dica para vocês sobre o distrato, uma matéria que possivelmente pode vir a ser cobrada no exame unificado, certo? O que acontece? Antes da reforma trabalhista não havia possibilidade de extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Ou a gente tinha uma demissão sem justo motivo operada pelo empregador ou a gente tinha um pedido de demissão por parte do empregado. Não havia nenhuma modalidade de extinção contratual por mútuo acordo, nenhum tipo de resilição bilateral, certo? O que acontece? Em razão da inexistência de uma modalidade nesse sentido, ou havia o pedido de demissão ou havia a extinção do contrato sem justo motivo. E o que isso propiciava? Propiciava às vezes na prática uma simulação de uma demissão sem justa causa quando na verdade o empregado tinha sim a intenção de extinguir um vínculo empregatício e de outra forma a extinção se dava na modalidade sem justa causa para que esse empregado ele pudesse ter acesso aos valores constantes na sua conta vinculada de FGTS e para que ele também pudesse se habilitar se inscrever no programa do seguro desemprego mesmo ele querendo aí concorrendo de certa forma para a extinção desse contrato de trabalho, certo? E aí no final das contas liberava-se o FGTS, habilitava-se esse empregado no seguro desemprego e esse empregado ele na verdade devolvia o valor correspondente à multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos de FGTS para o seu empregador, certo? Então na verdade havia uma simulação aí de uma demissão sem justo motivo quando na verdade o que se queria era que esse empregado na verdade tinha essa intenção de extinguir esse vínculo de emprego, certo? Pensando, né? E na tentativa de evitar essas simulações o legislador criou o distrato, certo? Que é a extinção contratual por mútuo acordo. Tanto o empregado quanto o empregador decide por fim a esse contrato de trabalho, né? Há na verdade aí um acordo mútuo, né? Nesse sentido de extinção do contrato de trabalho. E a pergunta é, o que o empregado recebe nessa modalidade de extinção contratual, certo? O empregado então na verdade ele vai receber metade do valor do aviso prévio se indenizado porque se esse aviso prévio ele for trabalhado, ele vai receber esses dias trabalhados de forma integral porque vai entrar inclusive como saldo de salário, mas se o aviso prévio for indenizado ele recebe metade, por metade o valor referente ao aviso prévio indenizado. Recebe ainda por metade a multa correspondente aí, a multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos fundiários, sobre a totalidade do FGTS. Então essa multa que de acordo com a previsão da lei do FGTS ela é de 40%, nessa modalidade ela vai ser de apenas 20%. Então a multa rescisória também é paga por metade nessa modalidade de rescisão contratual. As demais verbas rescisórias esse empregado recebe em sua integralidade, certo? E aí no tocante ao levantamento, ao resgate dos depósitos fundiários, daqueles depósitos que o empregado possui na conta vinculada perante a Caixa Econômica Federal que é o órgão gestor do FGTS no nosso país. Então ele saca até 80%, certo? Dos valores constantes em sua conta vinculada, ok? Em contrapartida, esse empregado ele não consegue, ele não vai se inscrever no benefício do programa do seguro-desemprego. Por quê? A gente sabe que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário pago àqueles empregados que se encontram em situação de desemprego involuntário, certo? Não é o caso, porque nesse tipo de modalidade, nessa modalidade de extinção contratual, o empregado concorre para a extinção do contrato, para o término dessa relação empregatícia. Então nesse caso, ele não vai se habilitar no programa do seguro-desemprego. Então só recapitulando, o que ele recebe? Por metade o valor referente ao aviso prévio indenizado e por metade a multa rescisória, a multa sobre aquele total de FGTS que ele mantém, que ele possui na sua conta vinculada. Além disso, ele saca até 80% dos valores constantes em sua conta vinculada de FGTS e ele não se habilita no programa do seguro-desemprego. Uma última questão que eu quero deixar bem claro para vocês é que é necessário, é indispensável, é imprescindível para a caracterização do destrato, certo? Esse mútuo consentimento, essa vontade recíproca de por fim a extinção, de por fim a esse contrato de trabalho, certo? Uma vez caracterizado algum vício nesse consentimento, certo? A justiça do trabalho, ela pode, na verdade, declarar nulo esse destrato realizado entre as partes e aí, como consequência, reconhecer uma dispensa sem justo motivo, de forma que esse empregado, ele vai receber todas as verbas rescisórias, né? Referentes aí a essa modalidade de extinção contratual, referentes a uma dispensa sem justo motivo ou sem justa causa, certo? Distrato é assunto novo, é assunto trazido pela legislação, pela reforma trabalhista, pela lei 13.467 de 2017, então é um tema com possíveis chances aí, com grandes chances, né, de ser cobrado no exame de ordem, certo? Lembrando que foi acrescentado aí o artigo 484-A, a CLT, trazendo a previsão do distrato, certinho? Vou colocar aqui na tela pra vocês o artigo, só pra gente encerrar, artigo 484-A da CLT, inserido aí pela reforma trabalhista. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas. E aí ele traz, por metade, o aviso prévio, se indenizado, e a indenização sobre o saldo do FGTS previsto no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 18 da lei do FGTS, lei 8.036. Na integralidade às demais verbas trabalhistas, no parágrafo 1º, a extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, na forma do inciso 1A do artigo 20 da lei 8.036, limitada até 80% do valor dos depósitos. E a extinção do contrato por acordo previsto no caput deste artigo não autoriza o ingresso no programa do seguro-desemprego. Certinho? Então tá aí a dica do distrato, matéria possivelmente cobrada no exame de ordem, e vocês tenham certeza, né, que vocês não vão errar, que vocês vão estar atentos a isso, a essa nova modalidade de rescisão contratual. Um beijo, um abraço pra todos vocês e até mais! Legenda Adriana Zanotto